Música Olá, tudo bem? Meu nome é Laí Ribeiro, estou aqui para fazer uma recomendação. Vocês provavelmente conhecem o Carlos Felsky, né? Ele tem uma palestra intitulada Qual o custo do erro na sua empresa? Eu recomendo. Com vocês, palestrante Carlos Felsky! Muito obrigado, muito obrigado de empresários a pessoas que estão iniciando agora no primeiro emprego. Vocês podem ter certeza de uma coisa, são pequenos detalhes que fazem uma grande diferença. Sua empresa precisa de mais inovação, produtividade e lucratividade? Conheça o que o palestrante e consultor Carlos Felsky pode fazer por sua equipe. Música Doze anos de atuação nessa área. Seu foco é melhorar os processos produtivos, desenvolvendo o incrível potencial do ser humano na melhoria contínua. E com isso, tornando as empresas ainda mais lucrativas. Música Bom, Carlos, é um prazer revê-lo e saber que você está fazendo um belo trabalho. Há alguns anos o Carlos trabalhou para nós, fez um trabalho maravilhoso, deu muito bom resultado. Nós precisamos de pessoas motivadas. Ele é um grande motivador. E por isso, quem precisar receber uma injeção de ânimo na equipe, eu recomendo o Carlos. Suas palestras e treinamentos têm como principal objetivo a conscientização para a mudança de comportamento. Com poderosas técnicas de PNL, leva os participantes uma profunda reflexão e quebra de paradigmas limitadores e resgata valores essenciais para o sucesso, como a disciplina, responsabilidade e desejo de aprendizado contínuo. O senhor Carlos Pelsky proporcionou mudanças na questão de comportamento, de postura, do trabalho interno. Desta forma, recomendamos... Carlos Pelsky, consultor, palestrante e escritor. É especializado em gestão empresarial em São Paulo. Master em PNL, Leader Coaching. Possui especialização em marketing pela UFSC. Planejamento estratégico, comunicação e formação de equipe de alto desempenho. Conta com experiência internacional, ministrando sua palestra na Universidade Técnica Federico Santa Maria, em Santiago, Chile. Aliás, não só cumpriu, como superou as nossas expectativas. Parabéns, Carlos. Muito obrigada e até uma próxima. Carlos Pelsky, ministra palestras e treinamentos nas áreas de liderança, vendas, qualidade produtiva e lucrativa, sistemas organizacionais e relacionamento, desenvolvimento humano, pessoal e profissional. Eu recomendo, porque isso daí motiva a equipe, faz também os colaboradores terem consciência, às vezes, dos próprios erros, dos problemas pessoais que podem interferir no trabalho e na produtividade. Realmente, me acrescentou bastante a palestra. A gente acha que sabe de tudo. Na hora que vem uma palestra dessa, por ela ser motivadora, ela acaba tocando algumas feridinhas, toca no piscina cada pessoa, assim, né? E faz a gente recordar algumas coisas que às vezes nem sempre está certo. Essa palestra, realmente, dele me surpreendeu, foi muito boa e eu recomendo, inclusive, para as empresas, para que elas possam avaliar mais o desempenho de suas equipes, avaliar a melhoria contínua, que é um fator tão importante para a nossa produtividade. Nós tivemos a oportunidade de tê-lo como consultor na nossa empresa durante um ano e foi, assim, uma revolução, realmente. Foi muito bom, motivou bastante nossos funcionários e até mudou a gente. E, realmente, as palestras dele fazem com que as pessoas se conscientizem do seu papel, tanto social quanto profissional. É, a gente sente, assim, que é de coração. Ele, realmente, veste a camisa quando ele entra num projeto, quando ele quer ajudar mesmo a empresa em que ele está prestando serviço. Para a nossa empresa, realmente, foi muito positivo. Então, a qualidade e o retorno que se tem é que a gente recomenda este tipo de palestra. Conheço ele já há mais de dez anos, acompanho ele já nessa caminhada. Além das palestras que eu participei desde o início, eu também tive a oportunidade de ter o trabalho da consultoria, né? Da, deste profissional, é excelente. E muito feliz com o resultado dessa palestra. Nosso trabalho busca a conscientização, um trabalho de reflexão, levando as pessoas, realmente, a pararem para pensar. Carlos Felsky. Transformando vidas. Revolucionando empresas. Conheça mais sobre o trabalho do palestrante Carlos Felsky. Acesse palestrasquetransformam.com.br E aí